Você vai assistir pela TV Universitária Unicesumar, uma mensagem acolhedora e edificante com o reverendo Denis Vicentim, pastor titular da 2ª Igreja Presbiteriana Independente de Maringá. Imagine que você vá fazer uma consulta médica e você precisa entrar numa fila de espera. E lá existem todas as placas de sinalização, cardiologista sala 2, ortopedista sala 1 e assim todas as especialidades estão. Você precisa de um cardiologista e está na fila aguardando por esse atendimento. Depois de horas aguardando, você chega à porta e sabe que é o próximo, mas a atendente vem logo em seguida e pega os seus exames e diz Desculpe, mas você entrou na fila errada. Você precisa do ortopedista e precisa voltar ao final da fila e esperar novamente para entrar na sala correta. Qual é a sensação que depois de algumas horas de espera angustiante, agonizante, qual é a sensação que traz o seu coração de ter que retomar tudo novamente e retornar ao final da fila? Algumas horas de espera podem trazer para você o desejo de desistir, de abandonar tudo e até mesmo de se indignar com aquela situação. Agora imagine você esperando na fila errada por algumas semanas. Vamos ampliar um pouco por algumas décadas. Vamos ampliar um pouquinho mais? Imagine você esperando na fila errada por 38 anos. Foi o que aconteceu na história de um homem, no Novo Testamento, que Jesus o encontrou na fila errada. O cenário está em João capítulo de número 5. Esse homem era um paralítico que estava há 38 anos, aguardando num lugar chamado Tanque de Betesda. Nesse lugar, havia uma superstição popular que dizia que ao movimentar as águas, o primeiro que entrasse ali poderia ser curado. Obviamente que esse homem estava há 38 anos preso numa superstição e por isso estava ainda na mesma condição que o havia levado lá há décadas atrás. Estava esperando na fila errada até que um dia Jesus Cristo entra nesse lugar, se aproxima desse homem. No versículo de número 5, ele trava uma conversa. E no versículo de número 7, o paralítico responde, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto estou tentando entrar, vem outro e chega antes de mim. Então Jesus disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. E no versículo 9 diz, imediatamente, preste bem atenção nessa palavra, imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Imediatamente, se aquele homem tivesse encontrado Jesus anos atrás, quem sabe ele teria sido poupado de 38 anos de espera na fila errada. Porque superstição não pode curar, superstição não pode levantar pessoas da sua enfermidade. Somente Jesus que pode trabalhar os corações e realizar milagres. Será que você não tem esperado também na fila errada? Será que você não tem colocado a sua confiança no dinheiro, naquela medicação, naquela proposta, naquela pessoa? Será que você também não tem esperado na fila errada? E por isso o milagre ainda não chegou e não tocou o seu coração? Porque se você encontrar Jesus e se você levar a sua vida até Ele, certamente a palavra imediatamente vai fazer parte do seu vocabulário. Porque é isto que Jesus faz. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 43, o versículo de número 13, que não há impossíveis para Deus. Se você for até Jesus, Ele é capaz de realizar o impossível em sua vida. Por isso evite a frustração de esperar em fila errada e esteja no lugar certo, na presença de Jesus. Porque Ele, somente Ele, é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Ele é o lugar certo. E se você esperar nele, jamais será decepcionado, jamais será desiludida. Aliás, Isaías capítulo 49, versículo de número 31 diz, Vamos orar para que nós possamos encontrar esse Cristo, que pode dar um basta na nossa aflição e pode realizar um milagre em nossas vidas? Convido você a orar comigo. Senhor, nós apresentamos a Ti a nossa vida. E talvez estejamos andando em caminhos estranhos. Talvez estejamos apegados a superstições humanas. Ou talvez até crendices populares. E estamos nos esquecendo de confiar no Senhor. Só o Senhor é o caminho. Por isso, nos ajude agora a nos aproximar de Ti. E no Senhor, colocarmos a nossa confiança. E recebemos o que esse homem recebeu. Um milagre. Uma transformação. Algo do Senhor nas nossas vidas. Nós oramos para que o milagre chegue nas vidas que oram conosco nesse momento. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Você assistiu pela TV Universitária Unicesumar. Uma mensagem acolhedora e edificante com o reverendo Denis Vicentim. Pastor titular da 2ª Igreja Presbiteriana Independente de Maringá. A mensagem acolhedora e edificante com o reverendo Denis Vicentim. A mensagem acolhedora e edificante com o reverendo Denis Vicentim. A mensagem acolhedora e edificante com o reverendo Denis Vicentim.